Agora sim, chegando com o pré-jogo aqui no canal do Lessa, a sexta-feira foi tão maluca, tão insana, cheia de notícias, que não coube tudo na sexta, tive que transferir um pouco para o sábado, mas cedo aqui no canal já publiquei informações sobre as saídas do Alain e do Alexandre Jesus, uma atualização geral do departamento médico, falando sobre André, David Gebrais, Alexander e também o aporte bilionário que a Liga Forte Futebol vai receber nos próximos dias após a assinatura com o investidor, está tudo lá, então depois se puder dar uma moral, volta aí para você ficar bem informado e clica lá, beleza? Agora vamos falar de São Paulo e Fluminense, que se enfrentam logo mais no Morumbi, a partir das quatro da tarde, mais uma rodada de campeonato brasileiro e teremos o confronto dos desfalques, não é só o Fluminense que está desfalcado, o São Paulo também tem muitos problemas para esse jogo e vamos falar tudo aqui agora, tudo que você precisa saber sobre esse confronto, que vai ser muito difícil, evidentemente, mas também significa a possibilidade de engatar a segunda aí no campeonato brasileiro, depois a vitória sobre o Bahia e quem sabe, a gente sabe que não é fácil, mas depende aí de uma combinação improvável de resultados, chegar até a vice-liderança do campeonato brasileiro, é possível? É possível? Matematicamente é possível, vai ter que vencer o São Paulo e o Morumbi, mas, enfim, são dois times que terão de montar um quebra-cabeça aí para esse jogo e não vejo nenhum absurdo o Fluminense vencendo logo mais, é claro que vai ter que jogar um futebol melhor, né? Coisa que não, definitivamente, não jogou contra o Sporting Cristal no meio de semana. Esse confronto tem sido bastante equilibrado nos últimos 12 jogos, foram quatro vitórias do Flu, três do São Paulo, cinco empates e aí o retrospecto total em 129 partidas com 47 vitórias do Flu, 27 empates e 55 derrotas. Ano passado teve um show no Maracanã, inclusive com um show particular de um atacante que costuma fazer o L, tomara que faça o L logo mais no Morumbi, que simplesmente meteu um hat-trick. Quem aí lembra desse jogo? Já a reta final de campeonato brasileiro, 36ª rodada. Medida, a batida do Alexander, defendeu o Filipe, a sobra, Cano! Gol! Melhor para ele, Galopo tira mal, Natan fica com a bola, que passe! É para o Matheus, cruzou para trás, Cano! Monstro! Gol! Ganso, Ganso, tá na linha de fundo, levantou a cabeça, cruzou o Cano! Gol! Gol da Máquina! Vamos a provável escalação do Fluminense para esse jogo, que é um oferecimento da Bet7K. Vou deixar aqui no comentário fixado, atenção, o link. Se você não tem cadastro na Bet7K, puder me dar essa moral, clica aqui. Só de clicar você já me ajuda e fazendo o seu cadastro você ganha bônus na Bet7K de até R$ 7 mil, além dos piques semanais que a Bet7K sorteia lá, R$ 7 mil por semana. E já vou deixar a dica aqui, vitória do Fluminense está pagando R$ 3.2, o favoritismo é do São Paulo, mas tem uma outra opção também, que é a dupla chance, empate ou vitória do Flú, pagando R$ 1,66. Se você confia pelo menos no empate, está receoso com a vitória, mas confia no empate, vai lá na Bet7K, tem também empate ou nula aposta. Se empatar, não ganha nada, mas se o Fluminense ganhar R$ 2.33 nessa vitória do Flú. O que não falta são opções e mais opções, não só desse jogo, mas todos os jogos da rodada você encontra lá na Bet7K, clica aí e me dê essa força, essa parceria fundamental aqui para o crescimento do canal do Lessa. Então vamos lá, bom, o grande problema é a zaga. A gente não pode contar com o Nino, que acabou sendo expulso contra o Bahia. E aí, como se não bastasse, o David Braz, que seria o seu substituto, acabou sentindo um problema muscular, não preocupa para a sequência da temporada, trouxe mais informações no vídeo mais cedo, foi retirado do jogo por precaução, porque já vinha lidando com essas dores. Então, sem David Braz e sem Nino, a missão, ao que tudo indica, ficará para o jovem Felipe Andrade, que vem andando, ele não estreou no profissional ainda como zagueiro, ele estreou como lateral esquerdo, todos os jogos que ele jogou até agora, como lateral esquerdo, entrou nas últimas partidas, então agora ele vai ter a grande chance de atuar ao lado do Felipe Melo e na sua posição de origem para essa partida contra o São Paulo. Provável escalação do Flu, vamos lá, Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Felipe Andrade e Marcelo, indo para o seu terceiro jogo consecutivo depois de voltar de lesão. E aí no meio, o André também sentiu um problema muscular, o André tem um edema, mais informações, o vídeo mais cedo, mais detalhes. Não viajou com a delegação, então o André fica fora e a tendência natural é que o Martinelli seja o substituto. Não acredito que vá ser o Thiago Santos, apesar do Thiago Santos ser o homem mais de marcação, o André deve assumir a posição ao lado do Lima, mantido, não tem muita dúvida, com o Paulo Henrique Ganso. E no ataque, Keno, Ares e Germancano. Se a gente não tiver nenhum problema de última hora, que pelo amor de Deus, a zica está tão grande e, nossa, vou te contar uma coisa, está complicado. Quando o time todo volta praticamente a ficar à disposição, aí aparece mais problema. Mas enfim, não tem jeito, tem que enfrentar essas dificuldades e hoje é esse time que provavelmente terá essa missão contra o São Paulo. é uma equipe que a gente conhece muito bem, que está voltando a atuar junto agora, ter uma sequência junto novamente, com a presença do Marcelo também. Então eu repito o que eu venho falando, a gente faz críticas como tem que fazer, quando tem que fazer, como no jogo contra o Esporte Cristal, mas a gente também, eu pelo menos, mantenho a esperança de que esse time vai readquirir o seu melhor futebol. E quanto mais jogar, melhor, ter uma sequência. O Keno está em grande fase, voltou muito bem da lesão, fez uma grande partida contra o Esporte Cristal. Então eu torcer para que ele continue nesse regimento, que o Ares possa também elevar novamente seu nível, porque são jogadores fundamentais. Esses jogadores de frente, o Ganso, Keno, Ares, Cano, esses jogadores são fundamentais. Quando eles jogam bem, tudo fica mais fácil. A atuação, o nível do time sobe automaticamente. Então eu confio muito de que em algum momento isso vai voltar a acontecer, de que eles vão engrenar e vão recuperar a sua melhor forma. É inegável que o desfalque do André, você perder dois jogadores numa posição só de uma vez só, é inegável que isso é um problema. Evidentemente, Felipe Melo e Felipe Andrade, eles não têm entrosamento. Mas eu acho que com uma boa atuação coletiva, é possível superar isso. Então tomara que aconteça isso logo mais diante do São Paulo. O São Paulo vem sendo forte, atuando no Murubi sob o comando do Dorival Júnior, mas também vai enfrentar problemas. Compartilhar aqui a matéria do GE.globo. Caleri é mais um desfalque do São Paulo para esse jogo. Não se recuperou de dores nas costas após sofrer uma pancada contra o Tigre da Argentina na última terça e não treinou pelo terceiro dia seguido lá no CT. Ideias de São Paulo recuperaram para o próximo jogo, vai ter classe contra o Palmeiras. E além do atacante, Beraldo, que é talvez o melhor zagueiro de São Paulo hoje, um jovem, joga muita bola. E Caio Paulista também são baixas para enfrentar o Flu. O zagueiro teve uma lesão ligamentar no tornozelo. Inclusive pode ficar mais de um mês fora, o Alan Franco deve entrar por ali. Já o Caio Paulista não atuou por questões contratuais. Ele está emprestado pelo Fluminense. O São Paulo teria que pagar um milhão de reais e não vai pagar um milhão de reais para colocar o Caio Paulista em campo. Seria demais também, né? Patrick deve jogar. E aí o Dorival, no entanto, tem um retorno do Gabriel Neves voltando de suspensão e também a volta do Wellington recuperado de lesão. Pablo Maia não teve nenhuma lesão diagnosticada depois de receber uma pancada no jogo da última terça-feira. Então, São Paulo deve vir a campo com Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patrick, Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e o Ayrton Rato ou o Rodriguinho, Luciano e Juan ou David. Luciano, olho nele, porque eu vou te contar uma coisa, hein? Ano passado já fez esse jogo do 3x1. O gol, o sinal, um gol muito bonito, foi do Luciano. Adora colocar em prática a lei do ex. Então, todo cuidado é pouco com o Luciano para esse jogo. Vamos dizer o que disse o Marcelo, a FluTV, ele falou sobre a importância desse jogo contra o São Paulo. A gente sabe que no Brasileirão não tem jogo fácil, todos os jogos são decisivos. A gente trata como se fosse uma final, todos os jogos. E agora é mais um jogo importante. A gente tem que manter a cabeça tranquila, fazer o que o professor Diniz está treinando toda semana, em todos os jogos, tentar melhorar cada jogo que vem. E o objetivo é ganhar. Não tem outro objetivo que não seja ganhar, porque a gente sabe que não pode tirar o pé do acelerador, porque o campeonato é muito forte. E a gente está dando o máximo para poder chegar no mais alto da tabela. Hoje, infelizmente, a gente não tem a tradicional análise tática do meu amigo Alexandre Vasconcelos, comentarista aqui do canal do Alessa. Alexandre foi mais uma vítima da gripe, não estava bem ontem. E aí, a gente tem uma dúvida para logo mais, inclusive, em relação à live. Eu estava me organizando para ir para o Morumbi, para fazer esse jogo lá de São Paulo, mas surgiu uma questão familiar, um problema familiar. E eu só tenho, não sou como os... Sou apenas um trabalhador que tem um final de semana apenas de folga em todo mês. Então, geralmente, nesse final de semana, eu tento organizar um pouco, fazer coisas como ver a minha família, coisas que eu não consigo fazer normalmente. Fico muito tempo sem ver, por não conseguir sair aqui do Rio. Então, eu vou resolver essas questões, porque minha folga acabou caindo nesse final de semana. Enfim, não deu certo o que eu estava planejando. E aí, se o Alexandre se recuperar, ele fará a live com o Renan Reis, o nosso laranja tricolor, como vocês já estão acostumados aqui no canal do Alessa. Ao longo do dia, eu vou informar vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos aqui para a arbitragem. Vai apetar o jogo ele mesmo, Anderson Daronco. Árbitro FIFA, auxiliado pelo Guilherme Dias Camilo, também FIFA, e pelo Michael Stanislau. O árbitro de vídeo será o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Bom, esse ano já foram dois jogos do Daronco. Contra o Paysandu, ele não marca um pênalti bizarro a favor do Fluminense. Se não me engano, foi no Samuel Xavier, se eu não estou enganado, né? Contra o Paysandu no Maracanã. E depois, aquele Fla-Flu, jogo de ida da Copa do Brasil, 0x0, a expulsão do Felipe Melo. Aquele jogo absurdamente travado, o Flamengo picotando o jogo inteiro, né? E ele permitindo aquilo, aquele monte de falta que o Flamengo fez o tempo inteiro sem levar nenhuma punição. E ainda teve a não expulsão do Gabigol. Enfim, uma tragédia, aquela arbitragem do Anderson Daronco. Uma porcaria que, infelizmente, é o que vem sendo as atuações dele desde o ano passado. É, pra mim, um dos piores árbitros, os atos mais fracos atualmente. Sinceramente, é isso. Inclusive, foi ele que apitou aquele 3x1 em cima do São Paulo no ano passado, no Maracanã. Coincidentemente, foi ele que foi o responsável por aquela partida. Cara, é seja o que Deus quiser. Não tem jeito. A gente tem a sensação de que o Daronco, de 15, 15 dias, no mínimo, está apitando o jogo do Fluminense. Já apitou 37 jogos do Flu. Só no ano passado foram 9, 13 vitórias do Fluminense, 11 empates e 13 derrotas. Sempre lembrando que isso não quer dizer nada além de números. É apenas mais pela curiosidade. Enfim, que ele possa... Acho que não é pedir demais. Que ele possa fazer uma arbitragem honesta. Logo mais do Morubi. Acho que não é pedir muito. É isso, galera. Ao longo do dia, atualizo vocês sobre o pós-jogo aqui no canal da Lessa. Tamo junto. Vamos que vamos. Que seja um grande jogo e uma grande vitória do Fluminense logo mais.